Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Subseção 4 da adoção, artigo 39. A adoção de criança e de adolescente regercear segundo o disposto nesta lei. Para primeiro, a adoção é medida excepcional e irrevogável, ao qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Parágrafo segundo, é vedada a adoção ou procuração. Parágrafo terceiro, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. Artigo 40. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Parágrafo primeiro, se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Parágrafo segundo, é recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até quarto grau, observada a ordem de vocação hereditária. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Parágrafo primeiro. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo segundo. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Parágrafo terceiro. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Parágrafo quarto. Os divorciados, os judicialmente separados e os companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência, e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Parágrafo quinto. No caso do parágrafo quarto deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no artigo 1584 do Código Civil. Parágrafo sexto. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Artigo quarenta e três. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para adotando e fundar-se motivos legítimos. Artigo quarenta e quatro. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Artigo quarenta e cinco. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Para primeiro, o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente, cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Parágrafo segundo. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Artigo quarenta e seis. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Parágrafo primeiro. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. Parágrafo segundo. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Parágrafo segundo. O prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por até igual período mediante decisão fundamental da autoridade judiciária. Parágrafo terceiro. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de no mínimo 30 dias e no máximo 45 dias, prorrogável por até igual período, uma única vez, mediante decisão fundamental da autoridade judiciária. Parágrafo terceiro. A. Ao final do prazo previsto no parágrafo terceiro deste artigo, deverá ser apresentado o laudo fundamentado pela equipe mencionada no parágrafo quarto deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. Parágrafo quarto. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da justiça da infância e da juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política e garantia do direito à convivência familiar, que apresentará um relatório minucioso acerca da convivência e do deferimento da medida. Parágrafo quinto. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juiz da comarca da residência da criança. Artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. Parágrafo primeiro. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. Parágrafo segundo. O mandado judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado. Parágrafo terceiro. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do registro civil do município de sua residência. Parágrafo quarto. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Parágrafo quinto. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Parágrafo sexto. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos parágrafos primeiros e segundos do artigo 28 desta lei. Parágrafo sétimo. A adoção produz seus defeitos a partir do trânsito em julgado à sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista do parágrafo sexto do artigo 42 desta lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito. Parágrafo oitavo. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantindo a sua conservação para a consulta a qualquer tempo. Parágrafo nono. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. Parágrafo 10. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamental da autoridade judiciária. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos a seu pedido assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Artigo 50. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. § 1º O deferimento da inscrição da CA após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado ouvido do Ministério Público. § 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. § 3º A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. § 4º Sempre que possível e recomendável a preparação referida do § 3º deste artigo, incluirá o contato com as crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. § 5º Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. § 6º Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º deste artigo. § 7º As autoridades estaduais e federais, em matéria de adoção, terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. § 8º A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados, que não tiveram colocação na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferido sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional, referidos no parágrafo 5º deste artigo supremo de responsabilidade. § 9º Compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. § 10º Consultado dos cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. § 11º Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocada sob a guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. § 12º A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizados pelo Ministério Público. § 13º Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta lei quando, inciso 1, se tratar de pedido de adoção unilateral, inciso 2, for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade, inciso 3, oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal da criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 217 e 238 desta lei. § 14º Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários da adoção, conforme previsto nesta lei. § 15º Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Artigo 51, considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de AIA, de 29 de maio de 1993, relativa à proteção de crianças e a cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto nº 3087, de 21 de junho de 1999, e deseja adotar a criança em outro país parte da Convenção. § 1º A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando o restar comprovado. Inciso 1, que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Inciso 2, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação, certificado nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil, com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Inciso 3, que, se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Parágrafo 2º, os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros no caso de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Parágrafo 3º, a adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Parágrafo 4º, revogado pela Lei nº 12.000, ideia de 2019. Parágrafo 5º, a adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei, com as seguintes adaptações. Inciso 1, a pessoa ou casal estrangeiro interessada em adotar a criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada a residência habitual. Inciso 2, se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contém informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e a adequação dos solicitantes para adotar sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional. Inciso 3, a autoridade central do país de acolhida enviará o relatório à autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira. Inciso 4, o relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Inciso 5, os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução por adutor público juramentado. Inciso 6, a autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção já realizado no país de acolhida. Inciso 7, verificada após estudo realizado pela autoridade central estadual a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes a medir dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei como da legislação do país já acolhida, será expedido o laudo de habilitação à adoção internacional que terá validade por, no máximo, um ano. Inciso 8, de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o juízo da infância e da juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual. § 1º Se a legislação do país já acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. § 2º Incumbe à autoridade central federal brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros se encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet. § 3º Somente será admissível o credenciamento de organismos que, inciso 1, seja oriundo de países que ratificaram a Convenção de AIA e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país já acolhido adotando para atuar em adoção internacional no país. Inciso 2 Satisfizer as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países expectivos e pela autoridade central federal brasileira. Inciso 3, forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional. Inciso 4, cumprir os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela autoridade central federal brasileira. Parágrafo 4º Os organismos credenciados deverão ainda, inciso 1, perseguir unicamente fins não lucrativos nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes no país onde estiverem sediados, do país já acolhida e pela autoridade central federal brasileira. Inciso 2, ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela autoridade central federal brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente. Inciso 3, estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país já acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Inciso 4, apresentar à autoridade central federal brasileira a cada ano relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período cuja cópia será encaminhada ao Departamento da Polícia Federal. Inciso 5, enviar relatório pós-adotivo semestral para a autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira pelo período mínimo de dois anos. O envio do relatório será mantido até a juntada da cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país já acolhida para o adotado. Inciso 6, tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à autoridade central federal brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhes sejam concedidos. Parágrafo 5, a não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4 deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão do seu credenciamento. Parágrafo 6, o credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de dois anos. Parágrafo 7, a renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira no prato de 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. Parágrafo 8, antes de transitado em julgado, a decisão que concedeu a adoção internacional não será permitida a saída do adotando do território nacional. Parágrafo 9, transitado em julgado, a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, consultando obrigatoriamente as características da criança ou adolescente adotado, comidade, cor, sexo, eventuais sinais ou traço peculiares, assim como foto recente e a posição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Parágrafo 10, a Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados. Parágrafo 11, a cobrança de valores por parte dos organizadores credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados é causa de seu descredenciamento. Parágrafo 12, uma mesma pessoa ou seu cônjuge não pode ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação e adoção internacional. Parágrafo 13, a habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de um ano, podendo ser renovada. Parágrafo 14, é vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes, em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. Parágrafo 15, a Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos, sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. Artigo 52, a É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Parágrafo único, eventuais repasses somente poderão ser efetuados via fundo do direito da criança e do adolescente e estarão sugeridas as deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 52b, a adoção por brasileiro, residente no exterior, em país ratificante da Convenção de AIA, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido ao disposto na linha C do artigo 17 do refeio da Convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. Parágrafo primeiro, caso não tenha sido atendido o disposto na linha C do artigo 17 da Convenção de AIA, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo segundo, o pretendente brasileiro, residente no exterior, em país não ratificante da Convenção de AIA, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer sua homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 52c, nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela Autoridade Central Estadual, que tiver processado o pedido de habilitação dos patos adotivos, que comunicará o fato à Autoridade Central Federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Parágrafo primeiro, a Autoridade Central Estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se está demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente. Parágrafo segundo, na hipótese de não reconhecimento da adoção, previsto no parágrafo primeiro deste artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se às providências à Autoridade Central Estadual, que fará a comunicação à Autoridade Central Federal brasileira e a Autoridade Central do país de origem. Aqui o 52D, na adoção internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferido no país de origem porque sua legislação a delega o país de acolhida, ou ainda na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional.